Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte. A unidade é referência nacional no atendimento a grávidas e recém-nascidos pelo Sistema Único de Saúde. Veja como foi a visita da presidenta. Saudar vários prefeitos e prefeitas que estão aqui presentes, deputados federais, senadores. Dizer da alegria, presidenta, um ano depois da senhora ter vindo a Belo Horizonte lançar o programa Rede Segonha, nós podemos retornar aqui a Belo Horizonte nessa Casa de Cuidados do Sofia Feldman, que é uma das grandes inspirações para o Ministério da Saúde e para o conjunto do Sistema Único de Saúde em relação a como cuidar com qualidade, com dignidade e respeito das gestantes e das crianças do nosso país. O doutor Ivo sempre fala, quando a gente lançou o Rede Segonha, ele sempre comenta, comentou com a senhora também, de que se não tivesse o Rede Segonha, não seria possível o Sofia Feldman continuar com a qualidade que existe hoje, a manutenção, o custeio de várias ações. Eu diria também, se não existisse o Sofia Feldman, a experiência, ao longo desses anos, de quem se juntou. Depois, a experiência que, quando hoje o ministro Pimentel era prefeito de Belo Horizonte, fez uma parceria da prefeitura, reorganizando os serviços. Se não existisse essa experiência concreta, muitas das questões que nós trazemos no Rede Segonha, nós não teríamos local onde ter aprendido com elas. Então, aqui é uma grande experiência. Se vocês dependem do Rede Segonha, o Rede Segonha depende do Sofia Feldman, de todos os trabalhadores, os médicos, médicas, enfermeiros, cuidadores, e, sobretudo, as gestantes que participam, os membros do conselho. Aqui tem vários membros da comunidade que são do conselho local, que acompanham o Sofia Feldman passo a passo ao longo desses 30 anos. Dizer que, hoje, com muita alegria, nós podemos observar o funcionamento de uma unidade recente, que começou a funcionar nesse mês, já com a ação do Rede Segonha, que também não existia no SUS, e que complementa aquilo que Sofia Feldman vinha construindo, que são os leitos de unidade, o que a gente chama de unidade de cuidados intermediários, que é exatamente o meio do caminho entre a necessidade de estar em uma UTI neonatal ou num leito comum. São crianças de alto risco, que precisam de cuidados continuados, em geral, são de baixo peso, tem alguns outros problemas clínicos que não poderiam estar no leito comum e que não precisam estar no leito de UTI, com todas as intercorrências e os problemas que podem existir no leito de UTI. Então, hoje, esses leitos de UCI, o novo centro de parto normal, são custeados e só existem por conta da Rede Segonha, porque não existia esse tipo de serviço no Sistema Único de Saúde. Mas, nesse um ano, a Rede Segonha trouxe outras coisas também para melhorarmos com mais qualidade a atenção a gestantes e crianças no nosso país. Hoje, nós já temos mais de 1.800 municípios brasileiros que aderiram integralmente à Rede Segonha, tem mais 2.400 que concluem a adesão até o final desse ano. Aqui em Minas Gerais, são mais de 400 municípios que já aderiram nessa grande parceria da Rede Segonha com Mães de Minas. Mais 200 municípios concluem a adesão até o final desse ano. Pela primeira vez, o Brasil chegou a 1 milhão e 700 mil gestantes no ano de 2011 que fizeram mais de sete consultas no pré-natal. Só para os senhores e senhoras terem ideia, isso significou 300 mil a mais de gestantes que fizeram pelo menos sete consultas no pré-natal. Isso já é uma ação forte com a primeira resposta da Rede Segonha. O principal impacto que nós tivemos em 2011 foi a redução de 21% dos óbitos maternos. Para todo mundo aqui ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a nossa tendência de redução de óbitos maternos era de 4% a 7%. Então, no primeiro ano da Rede Segonha, nessa forte parceria com os estados e municípios e com a sociedade, nós conseguimos ter uma curva de redução que é quase quatro vezes maior do que a gente tinha nos últimos 10 anos dos óbitos maternos por conta da Rede Segonha. E dizer que o Sofia Feldman, com esses novos leitos de unidade de cuidado intermediário, completa todos os equipamentos que nós entendemos que são equipamentos importantes para dar toda a assistência à gestante e ao bebê, nesse momento tão importante, para a vida das mulheres, da família, de toda a comunidade e da geração do futuro do nosso país. Hoje, com a unidade de cuidados intermediários, temos mais 22 leitos. Hoje eu vim antes, viu, Presidenta, porque o Ivo já combinou conosco, a gente já encontrou um espaço para termos mais 24 leitos de unidade de cuidados intermediários aqui, que o Ministério da Saúde vai repassar os recursos de equipamentos para que a gente possa ampliar ainda mais esses leitos de UCI. Aqui no Sofia Feldman tem a Casa da Gestante do Bebê, nós visitamos a Casa da Gestante do Bebê, várias gestantes que estão há 10, 15 dias, não só da região metropolitana, mas do interior de Minas Gerais, e que o fato de estarem aqui, do lado do hospital, com o enfermeiro 24 horas, com o médico podendo acompanhar, se necessário, é decisivo para evitarmos o risco, que poderia ser muito alto. Eu conversei com várias gestantes que estão ali por causa de pré-eclâmpsia, que é um problema de quem tem a pressão alta durante a gravidez, gestantes que já tiveram a ruptura da bolsa mais precocemente, que estão aqui do lado, e por isso poderão ser cuidadas, acompanhadas, a gente evitando o risco de óbito materno ou de complicações para o bebê, se essa gestante não tivesse um local tão próximo. E aprendem muito. Eu ganhei uma aula hoje, viu, Presidenta, de uma gestante falando da importância do método canguru, que todos nós conhecemos, profissionais de saúde, médicos, mas ela me contou de uma coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar do método canguru, que o método canguru ajuda o bebê a ganhar peso mais rápido, porque, como fica colado no peito da mãe, a energia que o bebê gastaria para esquentar o corpo, no método canguru, não gasta essa energia, são os dados recentes, e as gestantes ficam lá aprendendo e dão aula para todos nós sobre esses dados do cuidado tão fundamental. Quero dizer que, hoje, também, além de poder inaugurar a senhora visitar essa OCI, o novo centro de parado normal, aqui do Sofia Feldman, nós também estamos assinando aqui a expansão do que nós chamamos do componente hospitalar, da parte das maternidades de alto risco, mais leitos de UTI materna, mais leitos de UTI neonatal, mais leitos de unidade de cuidados intermediários para o interior de Minas Gerais, para que a gente possa ter a mesma qualidade de atendimento que nós temos aqui em Belo Horizonte, cada vez mais no interior de Minas, para as regiões do Jequitinhonha, para a região nordeste de Minas, para a região norte de Minas, para a região leste de Minas e o conjunto do centro. Isso vai significar mais 464 leitos qualificados no Rede Segonha, mais 464 leitos para o interior de Minas Gerais, de UTI materna, UCI, UTI neonatal, para que o cuidado aconteça cada vez mais no interior de Minas Gerais. Isso significam 119 milhões de reais em 2012, 2013 e 2014, direitos que já passam a funcionar, 47 milhões de reais só no ano de 2012. Então, tem aqui prefeitos que representam essas cinco regiões do Estado de Minas Gerais que nós vamos poder assinar essa portaria com o conjunto dos prefeitos que estão aqui. Além disso, presidenta, a gente sabe que uma boa gestação começa na atenção básica, nas unidades de saúde que ficam próximas, onde as pessoas vivem e moram. É lá que começa. Um pré-natal de qualidade é decisivo para que a gente tenha uma gestação de qualidade. E aqui em Minas Gerais, hoje, nós vamos assinar também com prefeitos aquela que foi uma decisão da senhora de termos um programa de qualificação e ampliação das unidades básicas de saúde do nosso país. Nós temos que superar aquela imagem de que, se é um posto de saúde, um centro de saúde, uma unidade básica de saúde do SUS, tem que ser aquela unidade acanhada, pequena, se entra o médico, enfermeiro, não cabe o paciente, se entra o paciente, não cabe agente comunitário de saúde, que não tem local para fazer diagnóstico. Correto. Então, a senhora nos determinou que fizéssemos um censo, esse censo foi feito no ano passado, de todas as unidades básicas do nosso país, em parceria com os municípios e com os estados, e abríssemos a possibilidade de toda unidade básica de saúde que precisa ser ampliada e com os recursos do PAC-2 serão ampliadas. A senhora nos autorizou, isso foi publicado e hoje é assinado aqui em Minas Gerais, a ampliação de 464 novas unidades básicas de saúde em todo o estado de Minas Gerais e, junto com as unidades básicas de saúde, também 26 novas UPAs 24 horas. Nós já temos aqui em funcionamento... Nós já temos aqui no estado de Minas Gerais 91 UPAs 24 horas em execução, em construção, 23 em funcionamento, e o estado de Minas Gerais, a parceria do Ministério da Saúde com o estado e com os municípios, ganham hoje mais 26 novas UPAs. E o Ministério da Saúde já fez um estudo das UPAs que estão em funcionamento, onde estão em funcionamento, de cada 100 pessoas que precisavam ir para o pronto-socorro ou para um hospital de complexidade disputar com casos mais graves, 97 têm o seu problema resolvido dentro da UPA 24 horas. Então, a UPA 24 horas é bom para quem mora perto da UPA, porque tem o seu problema resolvido mais rápido, reduz o tempo de espera, a demora para a consulta e para resolver o seu problema, e é muito bom também para a cidade, porque reduz a lotação dos hospitais, a necessidade de disputa de vaga nos prontos-socorros. E a preocupação que a senhora tem com a qualidade dentro da rede Segonha, o Ministério da Saúde, por orientação da presidenta, através de uma portaria, exige que toda gestante internada no Sistema Único de Saúde, na hora da ficha de internação, tenha que ser colocado o telefone de contato dessa gestante. Por que isso? Porque, desde abril desse ano, o Ministério da Saúde liga para todas as gestantes do SUS para saber a qualidade do atendimento, o que achou do atendimento, o que considerou se o pré-natal foi de qualidade. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa no começo de 2011, o Ivo conhece bem essa pesquisa, que de cada quatro mulheres no nosso país, quatro mulheres na rede pública ou privada, uma se queixava de algum tipo de maus tratos durante a assistência ao parto, ou que não foi oferecido para ela tudo o que a gente já conhece na medicina para aliviar a dor, ou que não foi oferecido para ela o direito ao acompanhante, ou que não foi oferecido para ela os cuidados que nós sabemos que podem dar conforto e segurança para o momento do parto. Então, essa ouvidoria ativa da rede Segonha, que liga para cada gestante, também é para isso. nós teremos relatórios anuais que mostram quais são os hospitais, maternidades, unidades de saúde que cuidam bem das nossas gestantes e, por isso, têm que ser premiadas, reconhecidas, receber mais incentivo financeiro, aonde tem irregularidades e o que nós precisamos melhorar. A presidenta faz um ano que a senhora lançou a rede Segonha. Já temos resultados importantes. A senhora hoje pode, inclusive, ver a gestante que estava no dia do lançamento, naquela época, estava com um barrigão, com gêmeos, hoje estava com as duas gêmeas delas lindas. Esse é um dos resultados da rede Segonha nesse um ano, mas a gente sabe que nós vamos fazer ainda mais. Nós reduzimos em 21% os óbitos maternos, mas nós só vamos descansar quando nós atingimos a redução de mortalidade materna que nós precisamos para alcançar as metas do milênio. A gente aprende muito com a dedicação aqui do Sofia Feldman, dos profissionais, dos trabalhadores, das gestantes, e eu diria que a gente está no caminho certo de dar dignidade à atenção a todas as mulheres e crianças do nosso país. Um grande abraço a todos que estão a você e parabéns a todos do Sofia Feldman aqui, que estão muito felizes, porque não é só a primeira vez que um ministro vem, não, mas, sobretudo, porque é a primeira vez que vem um presidente da República e estão mais felizes ainda que uma presidenta mulher. eu queria primeiro cumprimentar o nosso prefeito, Márcio Lacerda, o governador Anastasia, dizer que nós estamos presenciando aqui, nesse momento, um ato que eu considero muito importante. Vou cumprimentar também o Ivo e agradecer a recepção ao Ivo, que é diretor ou administrativo aqui do hospital, Sofia Feldman. Vou agradecer a fraternidade, o calor e a emoção com que eu fui tratada aqui, tanto pelos funcionários como pelo diretor, até também pelas mulheres grávidas que estão aqui e dizer para vocês que esse é um capítulo importante do meu governo. É um capítulo importante porque se trata da proteção da criança e da mãe. E, para essa proteção da criança e da mãe, é importante contar com essa parceria entre o Ministério da Saúde, o governo do Estado e as prefeituras e, aqui, em especial, a Prefeitura de Belo Horizonte e do prefeito Márcio Lacerda. Nós fizemos o programa Rede Segonha porque um país tem de ser medido por alguns metros. Eu não sou daquelas pessoas que acham que não tem importância o produto interno bruto. Tem sim, é uma das referências. mas eu acredito que, entre essas referências, uma delas deve se destacar para todos nós, que é o que este país está fazendo para as mães e para as crianças. Porque as mães e as crianças, e aí não vai nenhum, quero adiantar, nenhuma desconsideração com os nossos companheiros homens, nenhuma, mas a mãe e a criança, elas representam num país o que é o futuro, o que significa que a mãe ou a gestante é a possibilidade de futuro. Garantir essa possibilidade de futuro é muito importante. Por isso, o Ministério da Saúde iniciou esse programa e acho que iniciou de uma forma muito efetiva. nós estamos aqui não só preocupados com investir na rede Segonha, mas também em custear as operações do rede Segonha. O Ivo, o doutor Ivo, administrador do hospital, estava dizendo para mim que se não houvesse o rede Segonha, ele praticamente teria dificuldades de dar continuidade ao funcionamento aqui do hospital, o que seria uma pena. E isso não vem em detrimento nem do prefeito, nem do governador, nem do governo federal, mas é o reconhecimento que na área de prestação de serviço não basta investir, tem de garantir o custeio, porque o custeio, muitas vezes, o custeio de um ano equivale ao investimento inicial e, a partir daí, você vai ter de custear sempre, você vai ter de custear o primeiro ano e, indefinidamente, até o final dos tempos em que o hospital for novamente objeto do investimento e se recuperar. Então, o custeio, para ser parceiro no custeio é uma coisa importantíssima. Ser parceiro no custeio. eu acho, eu acho que no caso dos serviços, nós temos de buscar não só uma qualidade de custeio e, obviamente, para buscar essa qualidade de custeio, nós vamos ter de buscar uma qualidade de gestão. Principalmente, quando se trata de programas que nós temos certeza que eles precisam de ter durabilidade. Esse programa chamado Rede Segonha, ele tem de ter durabilidade. Nós temos de garantir isso sistemática e sustentavelmente. Não pode ter solução de continuidade. Para a gente garantir o quê? A qualidade da prestação de serviço para gestantes e para o bebê. é fundamental que tenha todo o tratamento pré-natal e pré-parto. É fundamental que se tenha quando se trata de gestante que a gente tenha unidades de referência para que as gestantes que estejam ameaçadas de qualquer risco possam ter um atendimento adequado para si e para o bebê. E isso é algo que nós temos de buscar de forma sistemática. Então, eu estou aqui muito feliz. Muito feliz porque nós temos essa parceria. Muito feliz porque essa parceria resulta no investimento do Ministério da Saúde pelo ministro Padilha num programa que nós consideramos um dos prioritários do governo que é o Rei de Segonha. Em segundo lugar, porque eu sei que vocês acompanharam e vocês viram que nós lançamos um programa chamado Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso, ele tem um objetivo que se completa, que completa o Rei de Segonha, mas que é um outro objetivo, vamos dizer, um objetivo focado em crianças, nas crianças mais pobres desse país. que quando são muito as crianças, são aquela parcela da população pobre que é mais vulnerável de todas. Nós temos uma distribuição no Brasil de renda por faixa etária um tanto ou quanto perversa, porque ela se concentra mais quanto mais velha a população. Isso significa que a gente vai tirar direito da população mais velha? nem pensar, significa que nós temos que dar direitos à população mais nova. E aí, no Rei de Segonha, isso se dá num processo universal. Nós tratamos universalmente a gestante do sistema SUS que esteja com risco de vida. No Brasil Carinhoso, o que nós fizemos? Nós focamos naquela parcela da população mais pobre. e o que nós pensamos? Você não tem como tirar a criança de uma situação de vulnerabilidade de renda porque a criança não ganha dinheiro. Para você tirar a criança, você tem que tirar a família. Para tirar a família, então, nós criamos aquele programa que dá R$ 70 de renda mínima para todo adulto ou todos os integrantes de uma família que tenha pelo menos uma criança até 6 anos de idade. Então, se a família tem 5, 5, V7, 35, vai ganhar mínimo de R$ 350. Isso significa um processo pelo qual nós queremos dar sustentabilidade para quem tem de 0 a 6 anos e que tenha, e que integre uma família que é uma daquelas pessoas que são os 16 milhões de gente que vive abaixo da linha da pobreza. Então, vocês percebam que junto com isso e com o Rede Segonha e esses hospitais de referência, nós estamos construindo uma rede. Essa rede tem vários elos, mas, certamente, o Rede Segonha é um dos mais importantes, porque nós garantimos um tratamento de qualidade para uma mulher que tem que tem na barriga um filho e queremos que esse filho nasça nas melhores condições possíveis. Por isso, o que nós estamos tentando é construir no Brasil um, de fato, um sistema em que haja a proteção de certas populações que são cruciais. A mesma coisa acontecerá também com os homens. eu não vou aqui entrar numa grande consideração a respeito do câncer de próstata, mas tenho certeza que o ministro Padilha já fez algumas campanhas nesse sentido. E o que é muito importante, porque nós precisamos de dar um serviço de qualidade à saúde. Por que o ministro Padilha está hoje aqui também lançando a questão das UBS, das Unidades Básicas de Saúde? Porque nós temos um compromisso. Qual é o compromisso do meu governo com a área de saúde? Nós queremos que o que exista funcione. Então, a Unidade Básica de Saúde tem de funcionar e, para funcionar, tem de ter qualidade. Nós não queremos uma Unidade Básica de Saúde sucateada. Então, o dinheiro vai servir, sim, para ampliação, reforma e construção de novas, mas vai servir também para melhorar as velhas. Porque uma Unidade Básica de Saúde existente e que funcione é uma garantia para a população daquele município. Muitas vezes, a pessoa tem a tendência de querer fazer uma nova, quando tem uma que está aqui e está sucateada. Então, é possível, sem a gente entrar nesse conflito, nessa escolha de Sofia, reconstruir a unidade que está sucateada, que pode prestar serviço à população, dar qualidade de custeio também para ela e recompor a unidade básica de faculdade ou construir uma nova. O mesmo vale para unidades, para UPAs. Nós podemos pegar uma UPA e construir uma novinha em folha num novo local, como podemos também localizar e detectar uma UPA ou uma unidade que pode virar uma UPA, com padrão UPA e transformá-la num padrão UPA. Isso significa potencializar todos os recursos que nós temos. Por isso, eu fico muito feliz de participar aqui nesta cerimônia. Dou os parabéns ao Ivo. Quero dizer para o Ivo que é, de fato, um desafio grande o que ele hoje dirige aqui no Sofia Feldman e quero dizer para ele que fiquei muito emocionada com o recebimento e queria agradecer também às crianças e às mães que me mandaram um cartão que eu vou mostrar para vocês porque ele é muito bonito. É um cartão das crianças e esses pontinhos coloridos são os dedos que elas me mandaram. É, de fato, um dos melhores agradecimentos que a gente pode ter. Muito obrigada. Você acompanhou a reapresentação da visita da presidenta Dilma Rousseff ao Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte, Minas Gerais. O hospital é referência nacional no atendimento a grávidas e recém-nascidos pelo Sistema Único de Saúde. Além da visita, a presidenta anunciou novos recursos para o Rede Segonha e para UPAs em Belo Horizonte. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV NBR e a TV NBR e a TV de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto